Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank Heroids. Parece que volta diferente agora, hein? Dei a notícia pra vocês que o Nubank Heroids havia acabado para novas contratações a cada um real um ponto Nubank. Agora o Nubank dá outra informação pelos atendentes sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda aqui é o José Vicentino de São Paulo passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa desconfortado naquele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Vizio Master e com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Vizio Infinity e eu tenho um Yellow Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto! Gente, vocês viram que o Nubank havia divulgado que teria um lançamento oficial no Instagram e o Nubank teria agora pra última semana do mês de junho o lançamento oficial é referente às informações que eles iriam passar de novidades, né? Estima-se que o Nubank iria falar sobre a carteira digital Apple Pay, que o Nubank iria falar do novo cartão Mastercard Black de metal e outros serviços que eles vão lançar aí como programa Hero Roads diferenciado. Pois bem, o Nubank anunciou então para a segunda semana do mês de julho agora no seu Instagram, né? Dando um prazo maior para o Nubank se preparar aí junto aos assuntos, né? No entanto, segundo eles, devido à demanda que teve de especulação referente aos assuntos, eles estão então preparados para a próxima semana aí divulgar sobre a novidade que é o novo cartão Black de metal que eles irão lançar e também os outros serviços que eles estariam divulgando neste evento. Entramos em contato com a central de atendimento do Nubank, onde a atendente disse da seguinte forma a primeira versão. E depois eu vou mostrar para vocês na segunda resposta o que eles deram. Vejam. Na primeira versão, quando nós entramos em contato, eles responderam assim. No caso, a atendente Daisy e Aniel, não, porém, nesse momento não estamos mais aceitando novas assinaturas. Após alguns estudos, entendemos que o Hero Roads não está mais entregando o valor que queremos. O Hero Roads não está mais entregando o valor que queremos oferecer. Por conta disso, o programa não está mais disponível para as novas assinaturas, para que possamos oferecer no futuro soluções que façam mais sentido às necessidades de nossos clientes. Disse a atendente do Nubank quando você entrou no chat. De novo entramos em contato com o Nubank e a resposta foi essa. Veja. A linha G, a cada R$ 1 gasto com o seu cartão de crédito, você ganha 1.3 pontos no programa Hero Roads. Os pontos não expiram como o programa atual. Ou seja, o Nubank, depois de dois dias que anunciou para a gente, pela central, que não estaria disponível mais o programa Hero Roads na versão 1x1, agora ele anuncia para os clientes que perguntam no chat que o programa Hero Roads agora é 1.3 a cada dólar gasto junto ao programa de pontos do Nubank, que nunca expiram. Para que vocês entendam, o valor do programa Hero Roads custa R$ 190 por ano. O Nubank na versão atual te dá 3 meses de degustação, ou seja, você não paga nada nesses 3 primeiros meses. E depois você paga R$ 190 por ano ou R$ 19 descontado ao seu cartão de crédito do Nubank. Tanto para o Gold quanto para o Platinum, tá? Já no Mastercard Black de metal é que a previsão seja o programa Cashback. 1% em todas as suas compras se transforma em Cashback. E também os pontos, no caso, Smiles. Cada ponto Nubank, hoje custa R$ 1 por um, no caso para quem tem o programa, se ele transferir para as milhas Smiles, seria 4 pontos Nubank por uma milha Smiles, tá? E já no programa atual que eles pretendem lançar aí, será 0,03 centavos a milha Smiles, tá? Então é a novidade que o Nubank traz aí junto ao seu novo programa, o Heroids, que vai pontuar 1,3 a cada R$ 1 gasto junto ao Nubank Heroids. Tanto para o Gold quanto para o Platinum e o Mastercard Black vem com Cashback. Bem, Leandro, vale a pena? Olha, gente, eu dei essa nota na live do canal. 1,3, só para que vocês entendam, era a pontuação que o Safra pagava antigamente no seu Mastercard Black e no seu Visa Infinity para os seus clientes. Exatamente isso. O Safra, ele pagava de pontos 1,3 a cada dólar gasto no Black e no Infinity. Antigamente, tá? Hoje mudaram tudo. Hoje está mais claro e mais forte o programa. Mas antigamente era isso, era uma porcaria de programa. O Nubank, a cada R$ 1,00, equivale a 1,3. Se você tem um limite de R$ 100,00, e você gasta R$ 100,00 do cartão do Nubank, e você tem um programa de pontos, você ganharia, ao invés de 100 pontos, que era 1 por 1, hoje, você vai ganhar 130 pontos, que é 1.3, tá? Então, R$ 100,00, você ganharia 1.3, ou seja, 130 pontos do Nubank, tá? Melhorou bastante. Você ganhou 30 pontos a mais do que a versão atual, né? Imagine que você gasta pelo menos R$ 5.000,00 com esse cartão Gold ou Platinum do Nubank no Hero Roads. Então, você gastava R$ 5.000, você ganhava R$ 5.000, concorda? Se é 1 por 1, R$ 5.000,00, 5 pontos. Na versão atual, é 1.3, você ganharia 6.500 pontos. 1.500 pontos a mais. Então, vale a pena? Vale a pena para os clientes que o Nubank usa bastante cartão, que gostam de trocar por produtos, que gostam de viajar, que gostam de fazer troca por milhas, no caso, para Smiles. Melhorou um pouco. Melhorou, sim, um pouco. Não podemos dizer que 1.5, eu acho que era demais, né? 1 por 1, não estava tão vantajoso assim para clientes que gastavam menos de R$ 1.600,00 por mês. Era um tiro no pé o cliente comprar um programa desse. Mas agora que melhorou para 1.3, esses clientes que gastam R$ 1.000,00, R$ 1.500,00, R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, R$ 4.000,00, começam a levar vantagens também. Por quê? Porque esse pessoal agora, começa a ganhar mais pontos, e ele pode trocar por milhas também. Então, agora sim, o programa com 1.3, deu uma melhorada. Você viu aqui a diferença? Se você tinha o programa, né? E gastava R$ 5.000,00, ganhava 5.000 pontos, né? Agora não. R$ 5.000,00 vai ganhar 6.500 pontos, que é 1.3. Você multiplica o valor que você gastou, né? Então, R$ 5.000,00 vezes 1.3, igual a quantidade de pontos do Nubank que você vai ganhar. E aí sim, pode trocar pelos produtos que o Nubank tem no seu shopping, vai poder trocar por milhas aéreas, no caso, Smiles, e os outros parceiros que o Nubank deve divulgar também, tá certo? Então, tá aí pra vocês a novidade, que o Nubank agora terá o programa Hero de novo, porém na versão nova. 1.3 a cada R$ 1,00 gasto com o seu cartão Nub, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Luiz Carlos, um grande abraço! Vamberto Cândido, um grande abraço! Walter Gomes, um grande abraço! Marco Stin, um grande abraço! Tiago Costa, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas Pedro Negri